Salve pessoal, eu tô aqui hoje em uma nova minissérie do canal aqui pra vocês E olha só, eu já tô logo aqui no começo pra falar pra vocês como que isso vai funcionar E também pedir o apoio de vocês, beleza? Se vocês querem que continuem a comentar muito, 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 hashtag e continua Se esse vídeo tiver mais de 100 comentários aí querendo que continue a série Eu vou continuar com muitos vídeos legais aqui pra vocês, tá bom? E também lembrando de deixar o seu like pra esse vídeo bater mais de mil likes, beleza, galerinha? Então essa é a meta, deixa o seu likezão aí que é muito importante, tá bom? Ativa o sino e notificação, manda o canal pra todos os seus amigos Pra gente conseguir bater a marca dos 2 milhões de inscritos o quanto antes, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal de todo mundo que participa aqui dos nossos vídeos, tá bom? Gamatina, Florencio e Bros pra ajudar eles também, tá certo? Então vamos lá galera, como que vai funcionar essa minissérie Vocês estão vendo aqui que eu tô em um bloco de bedrock Esse bloco aqui, ele é somente pra mim nascer aqui, tá bom? Ele é o respawn E aqui é o bloco onde eu tenho que sobreviver Vocês podem ver lá na frente que tem os blocos das minhas ex-namoradas E tem um baú, então todo vídeo Todo vídeo dessa minissérie A gente vai ter que ir lá na ilha das ex-namoradas No bloco das ex-namoradas Pra conseguir pegar os recursos para sobreviver no próximo episódio, tá bom? Então hoje a gente tem aqui no nosso baú Árvore, sapling e farinha de osso, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que sobreviver com apenas isso daqui hoje, tá bom? E depois, se a gente sobreviver Conseguir chegar na ilha das ex-namoradas ainda nesse vídeo A gente pega as coisas que tem lá E volta pra cá pra sobreviver pro próximo vídeo Lembrando que as ex-namoradas, elas não são nada legais, né? Então elas vão tentar nos derrubar Fazer um monte de coisa Então vamos lá começar isso aqui Pronto, conseguimos já a nossa primeira madeirinha Vamos pegar aqui, ó E tomara que ela... É, ela foi pro outro lado, galera Ela foi pro outro lado Vem pra... Calma que isso é complicado, pessoal Eu não acredito que eu vou perder uma sepley somente pra isso Ufa, peguei Pelo menos uma madeirinha a gente pegou Já perdemos duas Mas pegamos duas agora Vamos lá, pegamos mais uma E bora lá quebrar todas essas sepley aqui Toda essa árvore Pra ver se a gente consegue mais sepley Porque quanto mais a gente conseguir Mais madeira a gente vai ter Pra conseguir chegar lá na outra ilha, né, pessoal? Então vamos lá Ainda nesse vídeo a gente... O maior foco é chegar na outra ilha Com certeza Pra gente conseguir pegar as coisas pro próximo vídeo, né? Porque senão a gente tá muito encrencado Conseguimos mais uma sepley Isso é bom Isso é bom demais Isso Vamos catar aqui Fazer essa... Craft table E pronto A gente já tem uma potezinha aqui, né? A gente já tem uma potezinha Então vamos lá Um, dois, três E bora Conseguimos Tomara que a gente consegue pegar essas madeiras E não perca nenhuma Agora sim Tamo bem, hein? Agora sim tamo bem Ó, não tamo deixando perder nenhuma madeirinha Isso é importantíssimo Vamos lá Deixa eu pegar aqui algumas coisas Eu vou ter que fazer Espadas de madeiras Sabe? Essas coisas Pra gente conseguir ir lá na ilha das namoradas Porque senão A gente tá encrencadíssimo, pessoal Então Bora lá Que é muito importante Conseguimos mais uma sepley Então significa Que a gente ainda não perderam nenhuma sepley Isso é muito bom Vamos lá Vamos tentar pegar aqui mais Vamos quebrar todas essas madeiras E olha só, galera Essa minissérie Ela vai ser muito legal Porque o que acontece Cada episódio Pode vir a participação de alguém também Entendeu? Pra tentar me ajudar aqui Sobreviver na ilha Sobreviver em apenas um bloco Caso ex-namorado Então pode vir a Gamatina Em algum vídeo O Bros em algum vídeo O Florencio em algum vídeo Então A gente pode aí Ter ajuda Dos nossos amigos Pra conseguir Essa super mega desafio Então vamos lá Vamos continuar pegando madeira Eu sei que o começo aqui Pode ser chato, tá pessoal? Mas Vai Deixando muito like aí Chamando os amigos Pra essa minissérie Porque essa minissérie Vai ser bem bacana Tá bom? Então Vamos lá Tem que tirar um pouco dessa seple E acredito Que já temos bastante madeira Já temos 10 madeira bruta Vamos tentar pegar mais um pouquinho Porque Querendo ou não A gente vai ter que fazer Uma ponte até lá Uma ponte específica Porque se a gente fizer Uma ponte normal É muito perigoso Que as vezes Na morada Ela Nos ataque E nos joguem Pro void Tá bom? Então Eu acredito Que se a gente morrer A gente perde tudo Que a gente tem Então temos que tomar Muito cuidado Tá bom? Falando nisso Eu vou até colocar As minhas coisas Tudo nesse baú Pra mim não perder nada Vamos colocar As outras seplem ali E vamos lá Pessoal É até a farinha de osso Acabar, né? A gente tem Tem o que fazer aqui Com essas madeiras, né? Porque depois que ela acabar Aí acredito Que já era Pra nós Vamos lá Aí, ó Olha Essa árvore aqui Foi grandora, hein, pessoal? Agora sim Agora eu vi vantagem Aqui no nosso bloco Sobrevendo apenas um bloco Significa também Que a gente vai ter Muita madeira E também Um espaço muito grande Lá em cima Porque eu não vou conseguir Quebrar toda essa madeira Assim agora, né? Então Acredito que a gente Tá bem por um tempo Vamos lá Deixa eu quebrar O máximo que eu conseguir E tá bom Aí Tá muito bom O tanto que a gente conseguiu Vamos lá Vamos pegar aqui Nosso baú E vamos Multiplicar Todas essas coisas Olha Mais um pack Isso é importante Vamos lá Vamos fazer aqui Eu vou fazer Um machado, né? E também Uma espada Aí Pronto, galerinha O resto da madeira Eu vou deixar Todo aqui no baú Porque como eu falei Pra vocês, né? A gente Não tem muita coisa Pra tá fazendo Se morrer, né? Então Vamos lá Lembrando todos vocês Deixa eu catar um pouquinho De bloco aqui Pra fazer a escada Lembrando todos vocês Que se eu morrer Já era Os meus itens Eu acho, né? E eu não quero experimentar Isso aqui agora não Vamos lá Deixa eu colocar aqui E vou pegar Mais um bloco Pra fazer Mais um de altura Eu acho que eu vou pegar Mais três Três Acho que tá bom Galera Vamos lá Não vamos usar muito também Nossa madeira Pra esse tipo de coisa Vamos tomar cuidado aí Com o que a gente tá fazendo Pronto E agora A gente usa Essas nossas slab Para conseguir Chegar até lá Na ilha das ex-namoradas Um negócio Muito importante Que eu já tava me esquecendo É que a gente Precisa de bloco Pra voltar, né? Então Vamos tomar cuidado Vamos lá Deixa eu pegar os blocos Pra voltar também Eu acho que eu vou pegar Tudo aqui Dessa árvore É, acho que não vai dar agora Essa Essa árvore Ela tá um pouco evoluída, né? Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Aê Beleza, pessoal Vambora, vambora Que agora eu acho Que a gente consegue voltar Vamos lá Pro nosso primeiro desafio Um Dois Três E Uou Tenta derrubar uma Conseguimos derrubar uma Claro Não 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 Conseguimos Pegar tudo 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 Rápido 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 Famos rápido Antes que ela Eu tô usando o bloco errado Pra ir embora Aí Beleza, pessoal Conseguimos O primeiro desafio Da minissérie E olha só Deixa eu ver aqui Na minha mão Que eu consegui Eu consegui terra Machado de diamante Picareta de diamante Inchada de diamante Várias sementes E dois baldes de água, né? E muita terra Então eu acredito Que o nosso objetivo principal Agora na série Vai ser Fazer uma plantação, né? Porque já deu pra perceber Que esse ataque Eu fiquei com muita Muita, muita fome, né? Então Vamos lá Vamos fazer aí O que o O desafio pede Que é A nossa plantação, né? Eu acho que eu não vou fazer Uma plantação tão grande Porque também Acho que não vai dar, né? Pelo simples fato De que não veio Tanta terra assim E eu vou fazer Mais uma plantação Mais tranquilinha, né? Vamos lá Aê, pessoal Boa Conseguimos Agora vamos colocar Água de um lado E água do outro Pegar a inchada Algumas sementes E vamos Vamos lá, né? Deixa eu abrir Tudo isso aqui, ó Ficar a inchada Acho que vai dar certo Colocamos algumas sementes E começamos A plantação Boa Começamos a plantação Tem algumas outras terras Que eu posso estar pegando lá, né? O único problema É que É, não tá dando pra colocar aqui, não O único problema, pessoal Das mais terras Que tem lá É de que Eu deixei elas lá E agora eu tô encrencado É esse o problema Mas tá bom Nosso objetivo Nesse vídeo Foi concluído Eu espero que Essa comida dê logo Porque senão Eu vou morrer de fome aqui E lembrando também Que a gente tem Muitas coisas pra fazer, né? Como tá anoitecendo Eu vou ficando Com o primeiro vídeo por aqui Então se vocês gostaram Desse vídeo Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E manda o canal Pra todos os seus amigos, beleza? Até o próximo vídeo Falam e tchau! 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 Tchau!